Como é que tá na sua vida o dizer não? Você consegue dizer não? Você é bom ou você é É a grande diferença entre ser bom e ser bonzinho. Ser bom é ter critérios, caráter e buscar o seu crescimento constantemente. Ser bonzinho é aquela pessoa que qualquer situação que acontece com o outro sai correndo pra resolver. Larga tudo que você tá fazendo para ir resolver os problemas alheios. Você sabe dizer não? Se eu te pedisse pra você listar pra mim cinco pessoas, que você vai ter que aprender a dizer não pra essas pessoas. Você vai ter que aprender a dizer não pra algumas pessoas pra você dizer sim pra você, pros seus projetos, pros seus propósitos, pra aquilo que você quer desenvolver. Enquanto você não for capaz de dizer não pra aquelas pessoas que te acham bonzinho e não bom. Porque ninguém pede coisas a pessoas que não estão fazendo nada. As pessoas que pedem pra você fazer as coisas são aquelas pessoas que sabem que você é uma pessoa ocupada e que você resolve as coisas. Ninguém pede nada pra quem está desocupado e não é muito chegado em fazer as coisas acontecerem. Elas pedem pra aquelas pessoas que sabem que vão fazer, que vão resolver. E tem muitas pessoas que abusam da sua bondade. E aí você é um bonzinho. Mas você não é bom. Porque não é bom pra você fazer isso. Você muitas vezes deixa as suas coisas que são importantes, seus projetos, sua profissão, sua carreira, sua família para cuidar dos problemas que essas pessoas criaram sozinhas e que teriam um aprendizado se resolvessem. E por que que você resolve? Porque muitas vezes você quer ser aceito. Você quer que as pessoas gostem de ti. Mas será que essa pessoa que abusa da tua boa vontade te ama mesmo? Ou ela está se aproveitando de você? E é preciso que você faça uma lista com as pessoas para as quais você vai dizer não. Talvez algumas dessas pessoas da sua lista parem de falar contigo. E se elas pararem de falar contigo, bom, aí já está comprovado mesmo, né? Que essas pessoas só se aproximavam de você por interesse. Faça isso antes de terminar o ano agora. E comece um 2023 completamente diferente do que foi 2022. Em que você vai focar para resolver a sua vida. Beleza? Show! Beleza, gurizada? É...